Tenho absoluta segurança de que as eleições não são um fim em si mesmo. Eleições são um meio. Um meio de aprofundar a discussão sobre o momento que nós estamos vivenciando nesse país. Um meio de termos um mandato na Câmara Federal que possibilite a luta por direitos, por democracia, por liberdade. Precisamos que você divulgue todas as peças, todas as falas, o que nós estamos fazendo, desenvolvendo nesta campanha. Precisamos de você. Porque a gente não constrói a liberdade, os direitos, não retorna esse país para os trilhos democráticos sozinho. A gente faz isso juntos e juntos. A gente faz isso coletivamente. A gente quer passar apostando nesse país e apostando no povo brasileiro. Conto com você. Conto com você.